Amigos, dos muitos assuntos que nós temos conversado sobre futebol, nós tratamos sobre o comportamento do profissional da imprensa, do dirigente, do treinador, do atleta, do torcedor, porque o futebol é formado de todo este contexto. E os líderes, quem está no topo, o dirigente, a imprensa, o treinador, o torcedor, estes têm que ser o exemplo para o torcedor, que é um apaixonado, o torcedor. O torcedor pode até errar, porque ele é apaixonado, agora os outros não podem, os outros são profissionais. Não me venha com esta conversa, o dirigente, de que ele é amador, de que ele é abnegado, porque ele, embora dizendo isso, ele sabe que não é abnegado e ele sabe que não é amador. Ele tem as suas vantagens por ser dirigente de clube de futebol, seja pessoal, seja no campo das relações, seja onde for. Se ele não fosse dirigente de um clube grande, ele não teria certas regalias, certos encontros que ele acaba tendo em função do que faz. E nós vivemos, neste final de semana, um debate entre o presidente do Grêmio e o presidente do Corinthians. Lamentavelmente. O presidente do Grêmio, primeiro ao falar sobre uma possível negociação com o Cruzeiro, o oferecimento do Cruzeiro de um atleta pelo Luan, fez um deboche com o repórter, olha, como é que um repórter vai fazer uma proposta dessas e tal. No dia seguinte, na quinta-feira, ele faz o mesmo deboche com o presidente do Corinthians, dizendo, olha, vai me oferecer, não, eu só troco o jogador da mesma estatura, enfim. Essas questões não se revelam. O presidente do Grêmio sabe disso. Mas, ele resolveu dar um passo à frente. E aí nivelou por baixo. Porque veio o presidente do Corinthians e disse que ele, Romildo Bolzão, só falou M, e o Andrés Sanches, que é o presidente do Corinthians, disse mais um monte de porcaria sobre o presidente do Grêmio. Então, nivelado por baixo. Quem tinha que nivelar por cima? Os dois presidentes. das maiores torcidas aqui no Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional. Portanto, maiores torcidas. E lá em São Paulo, o Corinthians, que deve ser a segunda maior torcida do país. Estas autoridades do futebol estabelecem discussões, bobagens, mesquinharias e propõem assuntos absolutamente desnecessários públicos. Que bom seria se estes assuntos fossem tratados, por exemplo, pelo seu Ruth Petri. Porque eles seriam de economia interna e a imprensa iria batalhar até obter os resultados finais, mas com a segurança de que estava recebendo a informação correta, de que estava buscando a informação correta, de que não haveria nenhum desvio de comportamento de ninguém. Esse presidente do Corinthians, coitado. Na eleição do Corinthians, ele, para fugir da torcida, ele foi se esconder no banheiro feminino. Precisa dizer mais alguma coisa? Um abraço.